Só pra entender um pouquinho mais, né, igual a gente tava falando ainda, eu acho que é um assunto que precisaria até ser muito mais difundido, falado, muito mais discutido, inclusive o convite pra voltar mais vezes aqui na BBC News, a gente sempre gosta de tratar as notícias também com esse cunho educacional por trás, que eu acho que é um papel muito importante, que falta, né, a gente falar muito sobre diversos assuntos e esse é um deles, sou muito curiosa por sinal. E pensando nisso, né, tentando entender um pouco mais sobre esse tema, no crédito estruturado, eu queria entender se é uma realidade também, a gente sabe que em outros tipos de investimentos nem tudo o gestor tem acesso, por exemplo, acompanha ali facilmente o que está acontecendo ou é contratado pelo, mesmo que é buscado pelo investidor ali de pessoa física, são informações que muitas vezes tem de um lado e não tem do outro. No crédito estruturado, isso também é uma realidade, é importante pro investidor, no caso, que tem esse interesse, buscar uma gestora, ele se beneficiaria mais ter ali esse profissional fazendo talvez essa busca, né, igual a gente tava perguntando, o que ele tem que olhar? Mas seria melhor ser um profissional olhando, fazendo isso pra ele? Ou ele tem essas ferramentas como uma pessoa física pra traçar essa estratégia ali, focada nessa classe de ativos? Eu acho que é fundamental você procurar um especialista que saiba digerir as informações e as características, porque no crédito estruturado, cada operação é uma operação. São pouco padronizadas, as informações são pouco padronizadas, as estruturas também são pouco padronizadas, Então, é importante você buscar alguém que entenda e tenha familiaridade com o assunto pra ajudar a digerir os diferentes riscos, quais são os fatores de risco envolvidos em cada tipo de operação, em cada classe de ativo, porque você tem uma... Mas são muitos riscos, na verdade? São muitos riscos e a ponderação desses fatores de risco entre as diferentes oportunidades é muito importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, de riscos envolvidos numa carteira pulverizada de cartão de crédito, pode parecer, bom, risco do cartão de crédito. Só que dentro de cartão de crédito, você tem carteiras que são risco portador do cartão de crédito, ou seja, cada pessoa física ali, o risco dessa pessoa pagar ou não a sua fatura de cartão de crédito, e você tem outras estruturas em que o risco é o banco emissor, ou seja, o risco é praticamente nenhum. Obviamente, isso tem precificações completamente diferentes, fatores de risco que são completamente diferentes. Então, acho que o mercado ainda tem muito a evoluir e amadurecer, tanto do lado dos gestores e dos prestadores de serviço, no sentido de educar o investidor, como mesmo do próprio investidor em buscar a informação e não tratar como uma coisa só, olhar, às vezes, a reencambilidade passada para avaliar um investimento que ele venha a fazer. É uma indústria ainda muito jovem. Então, se você for olhar hoje, a imensa maioria da indústria está em fundos que têm, por exemplo, um prazo de liquidez, um prazo de resgate muito curto. Prazo de fundos que são liquidez em D mais 1, até D mais 30, isso deve representar 85%, 90% dessa indústria. Isso termina até causando um pouco desse problema que a gente está experimentando nesse momento, é fruto desse perfil. Você tem um movimento de aversão a risco, os investidores pedindo resgate. Pra fazer liquidez, os ativos são via de regra, ativos com vencimento em prazos bem mais longos. O investidor precisa recorrer, o gestor precisa recorrer ao mercado secundário pra pagar os seus resgates. Ao recorrer ao mercado secundário, pressiona preço e isso vira um ciclo vicioso. Então, ter a ajuda de especialistas é importante pra entender esses diferentes riscos envolvidos num produto de crédito.